Só que quando eu saí do orfanato, depois, eu trabalhava num poço de estrada, aqui na Marechó Rondon, pra frente de Agudos ali no poço Chapadão, perto do poço da Brahma, lá pra frente lá. E eu trabalhava ali, fazia lanche. Eu lembro que eu tinha 19 pra 20 anos. Aí eu era chapeiro ali, fazia lanche aí e tal. Tudo a ver. Aí eu fazia lanche ali e nesse poço aí tinha a lanchonete onde eu trabalhava e tinha um restaurante. E naquele tempo ali tinha um monte de meninada ali, né? Mulherada ali. E eu sempre quis impressionar a mulherada. Aí, só que a mulherada não olhava pra mim, cara. Feinho, magrinho. E não tava com aquela moral toda, não. Só que um dia eu tava ali fazendo lanche e toda cidade tem esses malucos que saem correndo pra rua, né? Esses atletas, né? Aí parou um desses lá no poço, com aquele shortinho aberto aqui do lado, camiseta cavada, né? Ele parou.